A Jennifer Lopes também, acho que é tudo rico, não sei lá. Eu procurava e cantava e ontem, mas o problema é que a Luciana abriu um dado de desazer, porque eu nem arrisquei a ir cantar e ontem. Então escolhe outra, uma nacional, pá. Nacional... As doce, as doce. Ah, já foi também, não é? Já foi. As doce fui eu, então, eu fazia de Fátima. Éramos quatro jornalistas da TV. Não sei. Já foram, já foram, o problema é que estes não foram. Bem, mas não interessa ir imitar-me qualquer, como já consegui imitar as quais. Adoro, adoro estar aqui, adoro as pessoas que estão lá fora. Um beijinho para toda a gente. Um beijinho para o Pedro Carvalho que eu adoro. Um beijinho para a Paula, muito grande. Um beijinho para vocês os três, vocês são lindos. Muito obrigada. Vou-me divertir. Vou-me divertir logo a seguir a que este direto acabar. Mas antes disso, um beijinho também para ti, Marta. Tu ainda continuas indo nos bastidores? Não, minha querida, não continuo nos bastidores. 我覺得 muito ruim! Nhançoした quedas de cabinetização deantes! Começa, ação! Estão dividido, Lá, V gigabytes, tudo que estava trabalhado! São problemas que eram atra 드는 as suas jur palavras Bom dil Vascovicido de Allan лю... 8 mil preventivações muscular! Ele está sendo eliminado a frente daocusa.